Confira os destaques, desta quarta-feira, 17 de agosto, de A Lenda Ilusão. Joaquim descobre que foi roubado por Úrsula ao nascer, e se revolta contra mãe. Margot obrigará a vilã a contar história por trás do nascimento do rapaz, entenda. Verdades serão reveladas no capítulo desta quarta-feira, 17, de A Lenda Ilusão. Tudo começará quando Heloísa receber de volta seu bebê, que terá sido recuperado por Matias. Mas Úrsula e Eugênio, chegarão à fazenda e insistirão que o filho é deles. Contrariada, Heloísa terá que devolver o bebê ao casal. Não é seu bebê? É meu? Não deixa levarem ele, Leônidas, por tudo que há de mais sagrado, insistirá Heloísa, em vão. Enquanto isso, Margot encontrará a mulher que tinha prometido dar o filho para Úrsula. Ela confessará que desistiu de entregar o bebê para a vilã, e então, Margot perceberá que foi Úrsula, quem roubou o filho de Heloísa. Focada em fazer justiça, Margot irá até a casa de Eugênio, e dirá toda a verdade para ele. O filho é da Heloísa, estou falando. Uma outra grávida tinha ficado de dar a criança para Úrsula assim que nascesse, mas desistiu. Então eu tenho pra mim, que ela roubou da Heloísa, dirá Margot. Úrsula negará as acusações, mas Margot irá além. Dirá que Joaquim também foi roubado pela vilã quando bebê. Chocado, o jovem terá que artista conte detalhes da história. Morávamos eu, Úrsula e Carolina, sua mãe de sangue, na mesma pensão em São Paulo. Úrsula trabalhava como garçonete e, se envolveu com Fernando, pai do Eugênio. Mas ele era casado, não quis largar a família para ficar com ela. Quando a Carolina teve Joaquim e morreu no parto, Úrsula passou a mão no menino e foi com ele para a capital dizer que era do Fernando, contará a Margot. Depois de ouvir a confissão de Margot, Eugênio irá à polícia para denunciar Úrsula. Enquanto isso, Joaquim pedirá explicações para a mãe, mas desistirá de entendê-la e devolverá o bebê a Heloísa. Seu sofrimento acabou. Foi mesmo a Úrsula quem roubou seu filho. Trouxe ele e volta, dirá Joaquim. Não perca os últimos capítulos de Além da Ilusão.